Falando sobre esse tema, que além de ser um tema extremamente importante, porque eu não sei se vocês todos perceberam, mas ele fala exatamente do motivo pelo qual nós não vemos o que precisa ser visto. Por que nós não vemos o que precisa ser visto? Porque o que precisa ser visto não existe para a gente. Então, é importante que a gente perceba que nós temos três instâncias dentro da nossa consciência. A primeira instância é aquela parte nossa que nós sabemos que sabemos. Ou seja, é tudo que eu sei que sei. Ah, eu sei falar. Ah, eu sei que A é A. Ah, eu sei que B é B. E sei o valor de A e o de B e como que se conjuga as sílabas. Ah, legal. Então, eu sei que sei. Agora, tem coisas que eu sei que eu não sei. Por exemplo, eu não sei falar alemão fluentemente. Então, eu sei que eu não sei. Agora, tem coisas que eu não sei que eu não sei. E a essas coisas que eu não sei que não sei, eu chamo de inconsciente. Então, é importante que nós percebamos que quando nós falamos inconsciente, nós trazemos conosco uma hipótese. A hipótese de que eu não sei que eu não sei. E é exatamente isso que o texto traz, de uma forma brilhante, nos lembrando e nos explicando o porquê que a gente acaba validando essa hipótese no nosso processo pessoal. Por quê? Porque, de alguma maneira, existem coisas que eu faço, que eu continuo fazendo na minha vida e que eu já percebi que não me levam a lugares agradáveis, mas eu não consigo parar. Por que eu não consigo parar? Porque existe uma certa compulsão em continuar fazendo. E aí eu quero contar para vocês uma parte da história a mais do que eu já contei antes, que é a fase em que eu acabei jogando tudo para o alto, dei um pontapé em tudo e fui inventar uma vida nova para mim. E nessa invenção, eu desmontei o meu casamento, eu fiz uma confusão danada na minha vida, saí de um trabalho estável que me dava muito dinheiro, e eu, então, fui experimentar coisas novas na minha vida. E dentro dessas experimentações, eu me lembro perfeitamente de um dia onde eu estava num bar de solteiros. Bar de solteiros é aquele lugar que você vai para continuar solteiro, obviamente, senão ele não era bar de solteiros. Então, eu estava lá e eu estava, de alguma maneira, chavecando algumas mulheres e tudo mais para poder, de alguma forma, me sentir bem-sucedido naquela minha empreitada nova. E eu me lembro do dia exatamente. Eu estava já começando a fazer terapia, eu já estava fazendo terapia, com um processo que era mais ou menos comportamental e psicanalítico. E o meu terapeuta, ele ficava sempre me fazendo o pedido de dizer vai mais fundo, procura ver o que está acontecendo, procura entender melhor, procura ter respostas para algumas coisas que você sabe que não estão bem ainda no seu processo. E eu, então, fiquei com essa tentativa. E eu estava, me lembro que eu estava com um copo de chope na mão, e eu estava de olho numa moça, e eu tive uma decepção muito grande, porque ela acabou ficando com uma outra pessoa, e eu fiquei muito decepcionado. Naquele momento, eu estava, eu me lembro perfeitamente, eu olhava para a minha mão com o copo de chope, e eu recebi, eu vi aquilo como um choque. É como se eu estivesse levando um choque elétrico. Foi algo que percorreu o meu corpo inteiro. Esse choque elétrico disse, nossa, esse copo de chope aqui não tem função alguma. Ele não serve para nada do que eu estou querendo. O que eu estava querendo mesmo? Um relacionamento, uma conexão emocional, um processo de apego, de contato. E aquele copo de chope só estava ali cumprindo uma atitude que era uma atitude inconsciente. Ele fazia com que uma parte da minha existência infantil não fosse percebida. Que parte era essa? A parte onde eu fui uma criança que foi superprotegida, ou seja, um incesto, não um incesto sexual, mas um incesto emocional. Uma mãe que superprotegia os filhos dela, porque nós morávamos num lugar muito perigoso, um lugar de periferia, e ela tinha medo que nós pudéssemos ser agredidos por algum problema. Então, esse incesto emocional fazia com que eu precisasse de uma moleta, de um subterfúgio qualquer para me fazer mais disponível, mais valioso, mais importante, mais descolado. E esse momento foi o momento onde o que não era percebido passou a ser percebido. Ou seja, foi um evento, foi um momento estanque, foi algo... Ali naquele momento a história veio inteira na minha cabeça. E dali para frente eu não precisava mais do álcool para me colocar nesse lugar de valor, de valia ou de poder. Eu poderia usar esse lugar de poder pelo poder que eu tinha, e não mais pelo poder que o álcool me oferecia. E é isso, basicamente, que esse trabalho nos remete. Ou seja, se vocês olharem o texto, vocês vão ver que existem, na verdade, três possibilidades nesse processo todo, dessa inconsciência. Ou seja, a inconsciência se transforma em três atitudes diferentes. A atitude do espelhamento, da transferência, que a gente chama, ou do deslocamento, que é qual? É aquela onde, vamos dizer assim, nós repetimos os sentimentos para os outros. Ou seja, é como se nós sentíssemos para os outros, e não para nós mesmos. E nesse momento eu estou espelhando alguém, eu estou transferindo algo para o colo de alguma pessoa, ou estou deslocando algo que é meu para aquela outra pessoa. A segunda possibilidade é a possibilidade da introjeção. O que significa introjetar? Significa trazer para si. Ou seja, nós replicamos esses sentimentos em nós mesmos. Ou seja, a inconsciência agora vira contra nós. Ao invés de ir para fora, ao invés de ser transferida, de ser espelhada, de ser deslocada para fora, ela agora é engolida, ela é introjetada, ela é sublimada para mim mesmo. E isso tudo faz com que a gente comece a entender a encrenca onde a gente está inserido, mas não para por ali, porque ainda tem o lado da projeção. O que é projeção? É como se eu dissesse, eu superponho nas outras pessoas algo que de alguma maneira são atitudes minhas. Ou seja, é como se aquelas pessoas, eu projeto nelas algo que não é delas, é meu. E eu então superponho a elas. E todas essas tentativas, elas têm uma função. Qual é a função? manter não consciente aquilo que supostamente precisa continuar consciente. Por que precisa continuar consciente? Porque dói. Porque não quer ser visto. Porque ele foi criado, a porta da sala do lado, como o texto usa, foi fechada justamente para não ouvir esse barulho. Esse barulho incomodava e ele não queria ser ouvido. Portanto, eu precisava manter essa porta fechada. E essa porta, então, ela é fechada através de racionalizações. Ah, as pessoas são assim mesmo. Ah, minha mãe. Ah, a família do meu marido ou da minha esposa. Ah, o meu chefe. Ou seja, eu crio racionais, eu crio análises, eu crio explicações. que facilitam o meu processo. São desculpinhas. São coisas que eu invento para dar certo, para eu sair bem na fita. Mas, na verdade, elas não têm sustentação nenhuma. Por quê? Porque elas apenas tentam apagar da minha consciência algo que não está na minha consciência. E, portanto, fica muito fácil para mim. Mas as outras pessoas, claro que elas percebem. E ainda existe um terceiro movimento, que é o movimento de minimizar. Ah, não é nada. Ah, não tem problema nenhum. Bobagem. Isso aí. Ou então de exagerar. A vida é um problema muito sério. E esse lugar é um lugar muito horrível. Esse mundo não serve para mim. E, portanto, todas essas coisas eu vou acumulando, vou criando situações, como o Freud nos explicou tão bem. E eu, então, vou inventando maneiras para manter com inconsciente o que foi feito inconsciente. E precisa continuar inconsciente. Ou seja, precisa continuar não sabendo que sabe. Está certo? Então, eu não sei que não sei. E, portanto, isso fica lá atrás presinho. E é esse o trabalho que todos nós temos que fazer. Ou seja, nós precisamos ter um objetivo nesse trabalho. E o objetivo vai ser sair dessa tentativa de ocultar o passado. de deixar o passado no lugar do não sei que não sei. De olhar para esse passado e tentar, de alguma forma, mergulhar nele para saber os símbolos. Quais são os espelhamentos? Quais são as transferências? Quais são os deslocamentos? O que eu introjeto nos outros? O que eu sublimo nos outros? O que eu projeto? O que eu superponho? E eu, então, vou fazendo esses trabalhos, vou vendo essa miríade de situações, de possibilidades, até que eu chego no lugar do ahá, agora eu sei o que está acontecendo. Porque agora eu comecei a pegar o fio da merda. Agora, o que é isso, na verdade? Que portal é esse? que porta é essa que fica fechada? Quando o livro foi escrito, você sabia muito pouco, porque o grande avanço da neurociência aconteceu nos últimos anos, nos últimos sete anos. Então, isso significa dizer que muita coisa do texto ainda fica muito difícil de perceber. Então, eu queria mostrar para vocês algumas coisas que hoje nós sabemos. nós temos dentro do nosso cérebro uma parte que se chama corpo caloso. E essa parte do corpo caloso ela divide o cérebro ao hemisfério de direito do hemisfério esquerdo. E, portanto, esses dois hemisférios eles aparentemente são iguais, mas não são iguais. Eles têm neurologias e canais diferentes rodando neles, mas eles se comunicam de alguma maneira, ou pelo menos deveriam se comunicar através desse corpo caloso. E esse corpo caloso também tem a função de fazer com que o que acontece abaixo do corpo caloso, que é o sistema límbico, o sistema reptiliano, fique visível para o neocórtex. Então, é como que se dissesse o corpo caloso, além de conversar entre o cérebro esquerdo e o direito, entre olhar as minhas emoções e poder perceber o que está acontecendo com as minhas emoções, com os meus sentimentos, ele ainda também tem uma função de saber o que vai passar pela porta para a consciência do neocórtex. Por que isso acontece? Porque tem algo dentro de nós que precisa continuar inconsciente enquanto tiver função. E é exatamente a função dessa inconsciência que nós precisamos fazer o nosso trabalho para que nós possamos perceber o que ainda nos pede ficar inconsciente. E é claro que eu preciso fazer um esforço. Como que isso acontece? Isso acontece através de dois sistemas. o sistema dopaminérgico, ou seja, o sistema que é controlado pela dopamina e o sistema da serotonina, serotoninérgico. Então, esses dois sistemas ficam contrabalançando um ao outro. O sistema dopaminérgico procura apego, criar apegos e criar conexões. O sistema serotoninérgico, o sistema ele tenta dar uma olhada nas minhas obsessões e nas minhas compulsões. Então, ele trabalha para controlar os meus excessos. Então, esses sistemas todos, eles ficam olhando um contra o outro. Ou seja, toda vez que o meu sistema procura por apego e por conexão, o sistema dopaminérgico, o sistema serotoninérgico quer exagerar. E aí, o sistema de apego e conexão diminui. E quem que faz esse contrabalanço? O sistema que trabalha com o cortisol, com o estresse, que faz o controle entre esses dois. Então, quem mantém o sistema inconsciente é o sistema serotoninérgico. Por quê? Porque ele faz com que eu rebaixe o processo para que eu entre num processo compulsivo ou obsessivo e não perceba o que realmente precisa ser percebido. Vocês entenderam a situação? Ou seja, o sistema serotoninérgico nos pede para entrar no que o Freud falou. Inventa uma racionalização, inventa uma explicação para isso, inventa uma análise, inventa um motivo, inventa um... é a minha sogra, não, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu filho. Inventa um negócio para explicar o que está acontecendo com o meu desconforto, com o meu exagero, com a minha compulsão, com a minha obsessão que precisa continuar sendo inconsciente. E, portanto, essa é a tônica desse trabalho que nós temos que fazer. e o autor coloca, nós precisamos entrar nesses detalhes, nós precisamos nos arriscar a ir mais fundo nesses detalhes para que nós possamos criar novos caminhos, caminhos que agora não são mais tão inconscientes, mas que possam nos levar a lugares onde eu começo a ter não mais explicações, não mais motivos ou análises, mas situações que explicam maneiras ou processos ou atuações que eu ainda faço e que, de alguma maneira, eu já sei que elas não me levam a alguns lugares. Eu vou dar um exemplo para vocês. Dentro dessa mesma história que eu contei para vocês, existia essa história do álcool como sendo uma compulsão que fazia com que isso, com que eu estivesse em público de uma maneira possível, porque para mim era muito difícil. E vocês hoje veem que eu tenho uma fluência boa, que eu falo, que eu me exponho e está tudo bem. Então, o que aconteceu de lá para cá? Exatamente a falta de necessidade de fechar aquela porta que era fechada anteriormente e que o álcool mantinha fechada. Ou seja, a partir do meu sistema serotoninérgico, o álcool fazia com que fosse captado. quem faz uso de ansiolíticos ou antidepressivos sabe que existe uma sigla chamada SSRI. Então, esses sistemas inibidores da serotonina, eles fazem com que, de alguma forma, eu coloque disponível serotonina a mais nesse sistema, nesse portal, para que a porta consiga ficar possível de ser aberta. Como? Rebaixando o sistema. Ou seja, é como se dissesse eu crio isso através de uma situação de ficar drogue. Ou seja, toda vez que eu tomo um ansiolítico, toda vez que eu tomo um antidepressivo, eu fico meio dopado. Ou seja, eu fico meio rebaixado. Por quê? Porque o meu sistema serotoninérgico sai do processo da compulsão e, portanto, eu consigo ter uma situação menos criada, menos alternativa, como é que é a palavra? Menos fantasmática. Eu saio da minha fantasia e vou para um lugar mais rebaixado. Só que, às vezes, eu vou para um lugar muito rebaixado. Então, a melhor maneira não é através da medicação. A melhor maneira não é através do álcool. A melhor maneira não é através da dopagem. A melhor maneira é através da consciência. É através do trabalho pessoal e é esse o trabalho que, na verdade, essa parte do capítulo pede de todos nós. E eu queria convidar vocês a questionarem-se dentro dos processos que vocês já percebem que incomodam vocês, mas que vocês ainda preferem ou escolhem colocar algumas desculpinhas. Comecem a criticar essas desculpinhas. É verdade que a minha sogra, é verdade que o meu sogro, é verdade que o meu esposo, que a minha esposa, é verdade que o meu chefe, que a minha, que a meu colega de trabalho, são tudo isso que eles são de verdade. Mas por que que isso me afeta? E essa é a pergunta que precisa ser respondida sem fazer uso de desculpinhas. E é isso que eu queria convidar vocês hoje.